E aí, baixei a versão do Playstation 2 para poder jogar, inclusive em futuras lives é necessário. Vamos comparar as diferenças da versão com PC. Cadê o cochilo? Vamos lançar em espanhol para o porra. Gráfico não tem muito tipo do que mudar. Pelo menos vou poder jogar em live, já que a versão PC não reconhece na minha placa de vídeo. Ela roda na Intel. Esse bug estranho aí. Esse bug estranho. Pera lá, eu já sei o que pode ser. Deixa eu ver aqui. Low settings. Gráficos. Não, melhor não mexer nisso aqui que eu acho que vai dar merda. vai. Não, eu sei, eu sei. A linha que não acontece. É parte de tira, direita? ... Queira hora de chegar em frente. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Amém. Come on, Ken. Keep pushing the competition. Come on, Ken. Eu acho que não vale muito a pena jogar a versão, pelo menos, para vídeos do YouTube. Não compensa a versão do PlayStation 2, não. Compensa a versão de PC. Mas para lives, eu acho que a versão do PlayStation 2 serve. Mas é só para mostrar mesmo. Valeu, galera.